Olá senhores, todo mundo que quiser participar da parada é entrar no busonline, não, sem música, sem música. Pô, você tá falando com o cara milionário aqui, tá ligado? Olha lá, olha lá. Porra, mas com o busão da prefeitura? Mas você tem que ficar lá de coisa lá, pô. Pelo menos, espera, espera um pouco aí. Espera aí, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não tinha um ônibus melhor pra nós. Não tinha um ônibus melhor pra nós. Não tinha um ônibus melhor não. Pra levar esse tipo de pessoa aqui, só esse ônibus tá de boa. Ué, 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 ué. Ué, que porra, acima do busão aí, cara. Motorista. Eu. Esse transporte pode levar boi? Pode, cuidado. Começando mais o vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e vambore, mano. Vai acontecer um negócio aqui, vai acontecer um leilão gigante, mano. Leilão de um monte de coisa. Se eu tiver dinheiro, eu pego, senão... Então, doutor, dá pra perguntar, mas pode estar confiando ali com o nosso caminho? Ah, você tá me metendo louco, pô. Não, tem que entrar no busão também. Tem que entrar no busão. Não, não, eu tô colocando na música. Eita, pô, eita, pô. Se bater, se bater, se bater aí com o Tonetão. Caralho, vai machucar o cara aí. Ô, irmão, aqui, ô, irmão, aqui é leilão no carnaval, caralho. Aí, a filhinha é boa, hein, mano. Caralho, agora ficou certo, hein. Todo mundo aí tá com o dinheiro sobrando pra comprar as paradas aí? Tá com o dinheiro, tá com o dinheiro, tá com o dinheiro? Ah, isso aqui tem, ó. A bolsinha da Gucci aí, não é não? Supreme? Ai, isso aqui é bom, pô. Tem muito imóvel, carros, caramba aí, mano. Qualquer de boa. Tem que ter um milhão, precarônia, você vai... Caralho, mano, tu é esquisito, hein, doidão. Puta que pariu, velho. Eu tô falando esse bicho, ele é estranho. Tá, pô, velho. Parece que tomou um soco de baixo pra cima no nariz, velho. Vamos lá, meu, velho. Caralho, calma aí. Caralho. Aí, ó, ele que deixou seu nariz errado. Um minuto de atraso, hein, um minuto de atraso. Calma, calma, pô, calma aí, é porque... A compressa vai embora, hein. Ih, qual é, mano? Você querendo roubar o caminhão aí, caralho? Calma, pô. Eu e com a sua munheca, tá cheio de sangue aí, ó. Ele socou a boca dos curiosos, que não é você, ó. Ih, cara, o cara sabe, tio. Calma, calma. Fechou aí, pai de santo, tamo junto. Eita, pô, pior, velho. Cara, não lembro quando eu pedi sua opinião pra você falar alguma coisa. Ih, tinha falado uma bagada. Os caras roubaram o nosso carro aqui na praça, pô. Vai pegar nada não, pô, né, doido de novo. Pô, pra gente não ficar muito tempo parado aqui na toa, canta uma música aí, mano. É, eu quero ser pra você. A lua iluminando o sol, quero acordar todo dia, no seu amor. Tá bom, valeu, valeu, valeu. Continua quieto aqui. Continua quieto aqui, é, valeu. Minha mãe sempre disse, né, como bom cantor, eu sou um belo pintor, tá ligado? Tá de creio. Você tem pinta que não pinta? De creio. Que porra é essa aí na frente, cara? Que porra é essa aí na frente, cara? É a primeira habilidade. Que porra é essa? Caralho, velho, esse creio aqui, doidão. Aí sim, hein. É, porra. Trau, trau, trau. Ó. Cara, pegamos o busão aqui, eu tô ajudando o governador, tá ligado? Ele vai leiloar, ó. Não vai, vou puxar e você termina. Então ele arrancou o carro, casa, de todo mundo, ó. Então ele vai leiloar. Ah, meu Deus, mano. O busão tá lotado, tio. Tem cara em cima do cara aqui dentro. Três elefantes incomodam muita gente. O foguinho incomoda muito mais. Meu Deus, ó, você que os caras vão cantar, mano. Cinco elefantes incomoda, incomoda muito mais. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, mano. A mãe do RC, ela é de toda gente. É ele que tá sentado em cima do cara ali atrás? É. É ele mesmo. Tem o cara aí, tio. Tem o cara sentado aí, ó. Mano, o busão tá lotado, velho. Tira não, pô. Tira não, tira não. O RC tá sentado no tridente. Pô, esse busão aí da frente é osso, hein, irmão. Pode correr. O motorista burro do caralho, fica freando, velho. Pô, aí é osso. Até subir isso aqui agora. Puta que pariu. Frear o ônibus aí. Meu Deus, calma, calma, calma. Já sei o que eu vou fazer. O RC, você tá muito gordo, hein, RC. Aquela mula do caralho, fica parando a porcaria do ônibus, velho. Esse ônibus está com muita gente. Não, é normal isso aí, pô. Calma, agora é o seguinte. Ó, vai no embate, o negócio tá saindo das quintas. Vai, 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 vai. Vai descendo, vai descendo, burro pra caralho. Eu só queria... Vai, mula. Vai, mula. Cowboy cruxa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Meu Deus, reza, reza, reza. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Já veio de lado aqui. Foi, foi, foi. Acabou. Desce todo mundo. Desce todo mundo. Boa, boa. Meu Deus, cara. Oi, RC, como que tá aí no corinho do amigo? Cara, eu não sei nem se é aqui dentro, tá ligado? Boa, RC. Eu tô entrando, tio. Eu acho que nem aqui, não. O outro busão ficou pra trás lá, ó. Não é. Cara, não deu pra tu vir, não, mano. Aí, ó. Vai descendo lá. Eu vou dar uma olhada aqui, se não for quem a gente volta, tá ligado? É ali, ó. É ali, ó. É ali mesmo. Eu sou o cara do leão, tá ligado? Que que foi? O motorista matando todo mundo, atropelado. Pô, é, mano. Mas você só sai do ônibus quando parar o ônibus, né, pô? Mas vamos. É o básico aí, né? O motorista tem um ponto. O motorista tem um ponto. Quer sair de hoje o movimento, pô? Falei. Bora, 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 bora. Vou lá ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar casa, carro. Irmão, tu tá mancando ainda, tio. Caralho. Como é que a gente ganha dinheiro no leilão? Eu ia falar isso. Eu vou dar uns 50 mil pra cada um, dar um socão. É mais rápido. Não, 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 não. Se tu me dá, eu dou a quarta. É, dá o caralho, tu tá me ensinando, pô. Pode dar, pode dar, pode dar. Eu só queria que os caras aparecessem. Ué, mas aquele cara lá vai fazer show ou vai fazer a parada? Acho que vai roubar o dinheiro de todo mundo aí, mas tá bom. Deixa eu ver como é que vai funcionar a parada ali, mas já volto aqui. Deixa eu ver como é que vai funcionar, que nem eu sei ainda. Ô, fica de joelho aí pra poder falar no microfone aí. Vai lá. Aí, aí, aí. Fica de joelho aí, aí, ó. Calma aí, deixa eu bater no microfone aqui. Calma aí, ó. Tão conseguindo me ouvir, todo mundo aí? Aê, agora sim. Agora tá certo o microfone aqui, hein. Ó, primeiro carro, Panto. Estão vendo ali, ó. Valor dele. Calma, 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 calma. Valor dele na loja. Calma aí, o arrobado. Calma aí, deixa eu bater no microfone aqui, aí, ó. Ó, o valor lá na loja é 5 mil. Valor inicial aqui, 500 reais. Quem dá 500? Eu. 600. 600. Calbói aqui, 800. 800 reais aqui. 800, calbói aqui, ó. 800, calbói. 10 mil, 10 mil aqui. 10 mil, o cara de chapéu preto. 20 mil, calbói. 20 mil, calbói. Vocês são umas nusas, né, 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 Greg? Mas você tá direito, não. Calma, 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 calma. Alguém dá mais de 20 mil? Alguém dá mais de 20 mil? Alguém dá mais de 25 mil? Alguém dá mais de 25 mil? Alguém dá mais de 25 mil pro rapaz de chapéu preto. Alguém dá mais de 25 mil no carro que vale 5, cara. Doe-lhe uma. Doe-lhe duas. Vem dia, comecei bem, hein. 25 mil pro cara aqui, ó. 25 mil, bando é foda. Quem deu 25 mil? Alá, ó, você foi burnou, viu, Gaia? Foi vendido. Sobe aí, irmão, sobe aí. Ah, vai ter que comprar. 25 mil. Doe-lhe 30 mil. Exatamente. Já acabou, gente. É, passa aqui, ó. 25 mil, você vai passar aqui pro... Tem celular aí? Tem celular aí? Tem celular aí? Ah, é. Tem celular aí, presta ele? Tá. Bom, senhores, agora é o seguinte. Temos um Volvo S60 na loja, 580 mil. Lance inicial, 250 mil. Eu? Não, vai tomar no topo, porra. Ué, 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 vou dar uma pisada na sua cabeça, hein. 250 mil. Quem deu 250 mil aí? 270, cowboy. 270, cowboy. Mais alguém? Tá caro, é bom. Não. Mais alguém? Vai morrer 270? Vai, vou bater o martelo aí. Tô-lhe uma. E aqui, 280. 280 ali, ó. Quem dá 300? Quem dá 300? 290. Quem dá 300? 291, 291, 291. 300, cowboy. Quem dá 330? Quem dá 330? 330 aqui, ó. 330 ali, rapaz. Quem dá 350? Ô, esse cowboy tá de sacanagem. Você não dá o valor não aí, o que dou. 350, quem dá 350? Cowboy tá de acessão. Cowboy, 350. Quem dá 370? Assis, cowboy é mesmo. 370, alguém dá 370? Cowboy é corrupto. Dole uma, 350, dole duas, dole três, vendido. 350 mil pro cowboy ali, ó. Sobe aí, cowboy. Boa, boa. A gente boa, cowboy. Aí, aí, sai no lucro, hein. Vou vender na consi. É, cara, vai vender na consi, boa. 350 mil aí, pode passar por um Pix Leilão aí. Senhores, esse aqui é um Honda Accord. Na loja tá 600 mil. Aqui, lance inicial, 300 mil. Gente, a bolada não comprou isso aí não, acorda. 350 aqui? 850. 850, irmão? Que que é isso? Você é doido? Levanta a mão de novo, 850? Não, eu falei 350. Ah, 350 aqui. Mais alguém, dá mais 350? Mais alguém? Uma banheira dessa não vale mais do que esse, não. Eu tava 600 na loja o cabelo de trouxa. Mais alguém, dá mais 350? Mais alguém? Dole duas. Dole três. 360 mil aí, ó. Tem que, esse cara tem que acordar, mano. Agora sim, hein? Essa daqui é uma moto Hakusho, na loja, 350 mil. 300 mil? Na loja, ela é 300 mil. Aqui, o lance inicial, 80 mil. 80 mil, lance inicial. Quem deu 100 mil? Levanta a mão. 100 mil ali, hein? Alguém dá mais de 110? 150 mil pro terninho azul ali. 160 mil aqui, ó. 160 mil ali. Qual a velocidade dela? 170 ali, ó. Mas, quem deu 200? Levanta a mão. Levanta a mão, quem deu 200? Não, ele falou a velocidade da moto, cara. Ah, tá. 270 ali, ó. Alguém dá mais de 270? 170 quer dizer? 180. Quem deu 180 ali, ó. 180. Alguém dá 200? Alguém dá 200? Alguém dá 200? Alguém vai dar 200 aí na moto? Bora, bora. 200inho. Dole uma por 180 mil. Dole duas por 180 mil. Dole três vendido ali, ó. 180 mil. Aí, vamos lá. Boa, boa. Bela moto, hein? Bela moto, hein? Essa tá barata, hein? Essa tá barata, hein? Ó, vocês podem ver que é uma belíssima moto. Pouco usada, tá vendo ali, ó? Pouco usada. É uma Twister na loja. Tá dando quase 100 mil. Lance inicial. Lance inicial. 8 mil. Eu? Calma aí. 10 mil. Quem dá 10 mil? Quem dá 10 mil? Quem dá 30 mil? 40. Eu dou 30. Eu dou 30. Quem dá 40? Levanta a mão. Eu dou 40. Quem deu 50 mil aqui, ó. 50 mil no vermelho. 70 mil. 70 mil aqui, ó. Quem deu 70 mil? Levanta a mão. 75 pro cowboy. Quer alguém dar mais 75? Tá quase chegando aqui. Aí eu não vou não. Dole uma. Dole duas. Dole três. Vendido, cowboy. 75 mil. Olha. Ai, cowboy tá roubando. 75. A moto vale 80? Tá bom, pô. Eita porra, porradeiro quebrando ali, caralho. Meu Deus do céu, velho. Calma aí, senhores. Calma. Sem bater, sem bater. Vocês vão ser algemados aí, ó. 150, Leilor. 150. Quem dá mais de 150? 160. 160 aqui. 180. 180. Quem dá mais de 180? 180 mil. É branco, carvalho e 500, hein. 186. 186. 200. 200 mil. Quem dá mais? Eu dou 201. 201 não. É 10 em 10. Esse 1 real se eu usava pra comprar pão. 10 em 10. Quem vai dar mais de 200? Ole três. Vendido. Agora é o seguinte. Agora é pra separar os menininhos aí agora, hein. Separar os meninos dos homens aí que... Agora é o seguinte. Isso aqui é um Ford Focus RS Forjado. Lance inicial 600 mil. Lembrando, esse aqui é Forjado. Vocês não encontram em nenhum lugar. 700 mil. 700 mil aqui pro de terra, hein. Ninguém. Quanto? 700. 760 mil aqui, hein. Quem dá mais? Ó, bonitura aí, porra. 760 mil, dole uma. 760 mil, dole duas. Isso aí é a vida, porra. Qual é a portuguesa? 760 mil. Ninguém mais? Ninguém mais? Vou nem falar que esses caras... 760 mil aqui, ó. Vendido. Eu pagaria no bilho. É a última essa aí? Lance inicial 1 milhão e 800. Eita, porra. Essa é a última, né. É, essa é a última. Meu amigo, essa aqui os caras vão chorar, hein. Senhores, isso aqui, tá ligado que é exclusivo, né. Isso aqui é exclusivo, ó. Isso aqui é um i8, todo mundo tá vendo. Lance inicial 1 milhão e 800 mil. Não, não dou mais. 1 milhão e 800 mil. Alguém? Caralho, tá batido aí. O que que é? 1 milhão e 800 mil. 1 milhão e 800 mil. Alguém? Não tem. Cara, tu até grilo. Vai pôr, meu. 1 milhão e 800 mil ali. Você levantou a mão? Eu dou 1 milhão. Porra, 1 milhão e 800 mil. Alguém? Eu dou 1 milhão e 800 mil. Eu dou 1 milhão e 800 mil. Dole 1, dole 2, dole 3, acabou. Acabou, acabou, acabou. Agora vamos ver, acho que vai ter leilão de casa, não sei ainda não, calma aí. 500 mil da casa. 500 mil o valor da casa? É, o valor da casa é 500 mil. Lance inicial, 70 mil. Tá, lance inicial da casa é 70 mil. É, primeiro essa casa aqui e depois tem essa do lado aqui. Tá, a casa lá tem garagem? Tem, tem garagem. Beleza. Depois pra finalizar tem uma mansão lá em cima. Aí finaliza. Tranquilo, tranquilo. Hum, 70 mil o lance inicial, hein? Duvida que aqueles caras não vai dar lance dentro da casa, dentro da coisa ali. Bora ali, bora ali falar com vocês aqui, check aí. Não, não, não. Nossa, mecânica. Vamos lembrar dos... Não sei se estão dentro do carro aí, pode descer aí, ô, do busão. Ah, é louco, caralho. Porra. E aí, meu parceiro? Estão medendo louco, caralho. Cadê, cadê, cadê? Desce aí, desce aí. Vamos ficar aí dentro aí? Tá, tá. Senhor, é o seguinte, essa casa custa 500 mil, lance inicial 70. Tem garagem, tem garagem, tá? Tem garagem. Quem dá 70 mil? 70 mil, eu dou 80. 80 mil aqui. Eu dou 90. Eu dou 100. 100 mil. 110. 120. 120. 150. 150 pute preto, 150 pute preto. Ah, mas daí os caras já estão... 150 pute preto, quem dá mais? Quanto que ela vale mesmo? 500 mil, e tem garagem, hein? Dá um milhão. 150. Quem dá mais de 150 mil? Olha, o cara que dá um milhão aí, tinha que pagar. 160 aqui? 170. 170. Pô, meu celular é rapidão? 180. 180 mil, hein? 190. 200 mil. 200 mil. 210 mil. 205. 210, pô. Você tá muito louco. Desculpa, desculpa. 220. 230. 130. 240. 240. 246. 246. 250. Quem dá mais? 250. Não, ele já deu 250 aqui. Ah, 255. Ah, 256. 256. 255. 255. 255. 255. 265. 265. 265. 265. 265. Ah, meu Deus do céu. Lembrando que a casa tem garagem. Calma aí, tomou a senhora, rapaz. Está sumido, hein? 300 mil, acabou aqui? Vai ficar aqui? Vai comprar nada, não? 300 mil. 305 mil. Quanto aí atrás? A moça aqui, ó. Não, deixa pra ele. Quanto? Não dá pra eu te ouvir. Você falou, barra. 310. 310 pra moça aqui, hein? Pô, quem falou 350 aqui, o cabelo verde? 315 aqui, ó. Alguém gritou 350, o cabelo verde. Não, mas tá lá dentro do ônibus. Eu falei pra sair de lá. 315, mais, moço? 315. 320 aqui. Vai, vai, vai. 325. Ó, 355. Dole uma. Esse de vermelho aí tá de uma... Dole duas. 360 aqui, ó. Dole uma, dole duas, dole três. Vendido! Ó, 360. Cheguei, moço. Não parece relacionar os valores, seu safado. Você nem dinheiro tem, praga. Aí, caralho. Caralho, tá muito estranho esse cara aí, do buzão. Que porra é essa, cara? O cara... Que isso, moço? Atividade cara normal, isso aqui. Caiu, olha o cara com o braço de fora ali. Oita porra. Calma aí, vai ficar atrás não, mano. Vai, vai, vai. Aê, ele saiu do ônibus. Aê, boa. Ué, ele sentou lá de fora do ônibus. Que isso, cara? Que isso? Que porra é isso? Que porra é isso, moço? 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 Não sei lá, mano. O que que aconteceu com o cara, moço? Nossa, essa casa marrom aqui, tá porra. Eu vou dar uma freada, esse cara de trás vai bater no ônibus. Não, 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 não. Ah, deixa eu fazer a curva aqui, ó. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos deixar o cara descer, pô. Vamos deixar o cara descer. Ó, acho que tem, dá um rézinho ali, acho que eu vi uma coisa ali, dá um rézinho ali. Calma, calma. Na fuga não pega, porque nós não erra. Ele já pegou, viu? Já pegou a maldade, já tá longe. Aqui é casa cara, você sabe, né? Aqui é caro, hein, moço? Gente, de caramba não, velho. O cara tá virando quebra-mola aí, tio. Olha isso. Caralho, o cara tá que nem um grêmio, mano. Só vive no chão, velho. Eu acho que esse cara da frente tá perdido, velho. Até agora a gente não chegou no local, velho. Quer que eu liga o GPS aí? Já vai passar a segunda vez pro meu local. Acho que é aqui mesmo, velho. Qual que é? Tá longe atrás? Eu não sei, mano. O cara aqui não fala. Ô, esse ônibus tá fumando já, hein? Sei não, hein? Esse cara aqui, ó. Fica fazendo quebra-mola com ele toda hora, porra. Que porra é essa, mano? Ele tá em pé mexendo com o celular dentro do ônibus, velho. Tá parecendo o Simpson, velho. Aqui tá parecendo a corrida maluca lá, mano. Simpsons não, velho. Aqueles caras da caverna lá. É, então é o... O caverna do dragão. O caverna do dragão. Não, é o... Os grudes lá, né? Não, os grudes, sei lá. É, porra. Mamãe eu. É isso aí, mamãe eu e os amigos. Aí, o cara fazendo quebra-mola com o corpo aí. Aí, eu tô procurando um emprego, viu? Meu currículo é matador, limpa chão. É o quê? Você vai voltar? É, mas eu tô só o tempo seguindo, mula. Vai lá. Eita, porra, o motorista. Foi mal. Muita árvore aqui na frente, velho. Você quer matar nós, você fala, tá? Isso aqui é um grupo de mula. Olha isso, cara. Mano, esse cara tá estranho demais, velho. Eu vou deixar o ônibus passar na nossa frente aqui? Tá difícil. Porra, que jeito, mano. Vai capotar o ônibus. Você vai ver. Passa aí, passa. Senhores, última casa aqui pros senhores. Ó, ó, escuta, escuta, cabelo mesmo. Essa casa daqui, ó. Ah, vou ter eu não. Calma aí, calma aí, calma aí, senhores e senhoras aqui, ó. Última casa. Essa casa vale 8 milhões, tá avaliada. E o lance inicial, 700 mil. Eu dou 700 mil. Um milhão. Um milhão aqui, ó. Um milhão e quatrocentos mil. Um milhão e quinhentos lá, hein. Aí, eu posso falar uma coisa aqui? O cara que foi arrastado merece essa casa, tanto que ele subiu. Um milhão e quinhentos mil. Pior que o meu, velho. Quem dá mais de um milhão e meio? Quem dá mais de um milhão e meio? Quem dá mais de um milhão e meio? Um milhão e seiscentos. Um milhão e seiscentos aqui, hein. Milhão e setecentos. Um milhão e setecentos. Um milhão e oitocentos. Um milhão e oitocentos aqui, por de banho cabelinho. Vou ler branco. O milhão e doitocentos. Se ele não tiver, ele morre aqui. Um milhão e novecentos? Acabou. É muito coisa. Vai ou não vai? 1 milhão e 900, quem tem mais aí? 1 milhão e 400, mais o que? 2 milhão? 1 milhão e 400, é meu? Não, 1 milhão e 400 é seu ou não? É dele, pô? 2 milhões aqui, hein? 2 milhões e 100 mil. 2 milhões e 100 mil aqui. 2 milhões e 250 mil, quem dá mais? 2 milhões e 200. 2 milhões e 300 mil, quem dá mais? 2 milhões e 300, vencendo ali pro português. 2 milhões e 300 mil. 2 milhões e 300 mil. Passa aí o fupinho com isso aí, leilão. Você acha que é da onde que vem as multas? Os caras já botaram nossos carros tudo aí, ó. Não, mais de multa. Isso, isso, sai em movimento, boa. Valeu, senhores. Até o próximo leilão aí, ó. Quem comprou aí, não adianta ficar brabo não, pô. Tem uns guardinhas de trânsito que ficam dando multa nos outros a todos. Exatamente, exatamente. Valeu, cabeça de microfone. Valeu, valeu, valeu. Meu Deus, cara. Sai da frente do ônibus aí, irmão. É melhor esse português sumir. Sai da frente aí, ô português, caralho. Valeu, valeu, português. Deixa nós ricos. Dá esse ônibus, ó. Caralho, bicho. Vendeu, hein. Português aí deu uma grana. Deixa eu ver quanto que somou tudo. Sete milhas. Vambora, vambora, galera. Sete milhões de arrecadados no leilão aí. Isso aí é tudo dos caras aí que tomou multa e não pagou. O governo foi lá e tomou tudo dos caras. Vambora. Aê, caralho. Caralho. Seis milhões aí, ô. Foi sete milhões ali, ô. Tem que tomar mais as coisas dos caras aí, mano. É, então. Tem que botar uns guardinhas na rua aí pra multar os caras, velho. Tem que multar mais aí, pô. Que isso, cara. Os caras tá querendo mais mansão, tá ligado? É mansão e o outro ia comprar i8 também. Mas passou o tempo. O cara ia pagar 1 milhão e 100. Fica chorando, pô. Não, de caralho, não achou i8, pô. Por um dinheiro desse aí. Não tem como, não tem como. Caraca, e setecentos mil, velho. Agora é reforçar a guarda aí. Botar uns GCM na rua pra multar os caras. Exato, exato. Isso é bom, hein. Aumentar o valor da multa. Botar as multas mais caras. É, tá, exatamente. Eu acho que vai ter uma onda de pagamento de multa agora, você vai ver. Vai, vai. Vai ter uma arrecadação boa agora. Nossa senhora, velho. Vambora que agora a gente fica a pé, né? Cadê o carro? Voltando aqui, mano. Será que eu passei naquele teste de doido, mano? Vou ficar parado na frente dos caras sem falar nada. Vamos ver qual vai ser a reação deles, ó. Opa. Vou falar nada. Esse é o cara que leiloou. Ó, ó lá, ó lá. O cara que... Ele leiloou um panto por 300 contas. Esse é bravo. Ó, vou falar nada. Vou falar nada. Se liga, se liga. Olha a cara de idiota. Eu acho que ele não tinha que falar, não, velho. Será que dá pra pitar o carro na... Dá uma água pra ele. Vai saber, se não é... Ele veio me consultar e falou disso. Ele é mudinho? Faz o sinal, então. Uga, Uga, Uga. Que isso, porra. Bom dia. Oi. Bom dia. Bom dia, bom dia, Sancho. E aí, como foi a sensação... De leiloar um panto, velho. Por 35 mil. É, pô, melhor. Que vale 5 mil. Melhor ainda que o cara comprou. Ô, os caras é burro, né, mano? Não, é inteligente, pô. Bom pro meu bolso. Ô, senhores. Depois que acabar no concessionário, vai vender pro mais caro. Ô, senhores, deixa eu perguntar aqui. Eu fiz um teste aí pra saber se eu sou doido ou não. Eu quero saber se eu passei. Que eu quero ter com certeza que eu não seja doido, entendeu? É pra pegar o porte? É, exatamente. Eu tenho que saber se... Se você aguardar um minuto aí, eu acho que o Sargento Salazar consegue te responder aí. Aí, então... Eu vou ficar esperando aqui, então. Fica à vontade. E aí, conta qual foi o carro que mais te emocionou na hora de vender? Cara, aquele ponto lá me emocionou bastante, entendeu? A história daquele ponto, você quer saber qual que é? Conte, conte, conte. Eu tava passando ali na praça, tá ligado? E aí, um policial acabou abordando aquele carro. Aí, quando eu olhei assim de longe, cara, você não vai acreditar. E você é bombeiro, hein? Você não vai acreditar, mano. Saiu uma criança lá de dentro, mano. Um carro dirigindo, velho. Aí, o policial, gentilmente, deu uma porretada, tá ligado? Ao prender, algemou e levou preso, mano. Aí, aquele carro foi confiscado, entendeu? Pendeu todos os carros lá, então era recuperado, né? É, recuperado de gente que toma multa e não paga, entendeu? Com certeza. E aí, Dudu? Eu sou doido ou não sou? Não, pô. Depende, pô. Ah, então beleza, então. Muito obrigado. Vou lá pegar meu porte de arma. Você que falou que não é, caralho. Ah, entendi, entendi. Ah, ele aí. Foi ele que fez aí, ó. Fala, doutor. Opa. E aí, doutor? Passei no teste lá, doutor? Hum, será? Eu não sei. É isso que eu... Viu? Ele merece, ele merece. Ele vendeu um pão por 35 mil, rapaz. Aí, tá vendo? Ele merece. Eu fiquei bravo ontem, cara. Você tá doido. Ué, doutor, isso aí não pode interferir, não, hein, doutor? Eu sou bravo, mas não é comigo, não. Porque o lado era meu, não. A gente vai assumir. Tá me metendo louco, caralho. Dá meu negócio aí logo, caralho. Não quero saber o que tu tá falando, não, mano. Só me dá parada, tio. Não quero saber, mano. Esses caras não tem nada pra fazer, mano. Ah, mais uma hora eu deitar, hein? Que isso? Ou uns dias, uns quatro dias. Uma hora eu volto aí, doutor. Uma hora eu volto aí. Beleza. Valeu, valeu. Bom trabalho pros senhores aí. Valeu, valeu. Bando de trouxa do caralho. Que merda, mano. Queria adiantar as paradas já, tá ligado, velho? Mano, eu tenho que divulgar a parada do... Do bingo lá, bingo. Do bingo não, do cassino, cara. Que vai abrir hoje, mano. Calma aí. É, agora que eu vou saber se eu vou ser preso ou não, hein? Pode ser, nego. Boa tarde, senhores. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu falar com os senhores aqui, ó. Queria convidar os senhores aí, por horário de folga dos senhores amanhã. Na inauguração do cassino, lá em cima, lá. Se o senhor já passou dando uma olhada lá. Os senhores deram uma olhada ali. No cassino ali próximo da barragem? Exatamente, exatamente. Amanhã ele vai ter a inauguração lá. E se vocês quiserem lá, tá bem convidado, hein? Com certeza, também. Se o senhor ver mais outros policiais por aí, puder dar uma avisadinha também, será? Qual era, com certeza? Pela noite, lá pelas... 10 horas, 10 horas não, pô. 10 horas tá muito tarde. Lá pelas 8 horas da noite. 8 horas da noite já vai estar inaugurado lá. Vai dar tudo certinho, tranquilo? Tranquilo. Bom trabalho pro senhor isso aí. É isso, com certeza, também. Se eu não fui preso, tá bom, hein? Se eu não fui preso, tá bom, mano. É isso que é o importante, tá ligado? Eu tô um carro vindo ali. Já vou lá dar uma divulgada naquele e-mail ali, tá ligado? Bando de palhaço. Porque é tipo assim, tem que ir boca em boca. Eu não tô achando um cara pra divulgar, velho. Não tem que divulgar que vai ser amanhã a parada aqui. Deixa eu falar com esse idiota do caralho aqui. Boa tarde, senhores. Agora eu tô desse jeito, eu venho morrendo, tá ligado? Boa tarde, moça. Então, agora é o seguinte aí, eu vou só falar pra vocês aqui. Aí, vai ser com aquelas fichas lá ou vai ser no dinheiro? É, ficha, é ficha. Rapaz, eu tô acarrando quem tá andando. E lá mesmo você vai poder trocar essas fichas aí pro dinheirinho, tranquilo? Ah, então fechou. É, isso aí. Aí sim. Tinha uma dança, entendeu? Não, vai ter muita coisa lá. Eu tenho uma equipe aí que tá levantando uma galera aí pra dançar, pra fazer uma alegria. Dançar, cê tem? Ah, então, isso aí é interessante pra mim, entendeu? E cê acha que cê tá disposto amanhã? Nesse horário, tá lá o pessoal já? Eu tenho que conversar com o pessoal, entendeu? Eu tenho que saber também quanto é que vai rolar. Exatamente, ninguém faz nada de graça, entendeu? Tem lugar pra todo mundo. Isso, aí, aí, ó. Vai falar de luz aí que o cara não gosta não, ó. Tá vendo? Vou ter que pegar meu machado de novo. É, o que que é? Eu ia comprar pra... O que que foi? Ficha. Tem umas fichas aí, mano. Tem problema não. Quanto que tá? 10 cada ficha. Olha a fuga, olha a fuga. Aquele ali já perdeu, hein? Aquele ali vai ser preso. Aquele ali vai ser preso. Já tá fumando, pô. A motinha dele. Pô, tô começando a ser atropelado, arrombado. Tá indo pra cá, eu acho. Já convidei o pessoal ali. Já vai ter dançarinha no... Ele falou que vai arrumar duas meninas e dois caras pra dançar lá, velho. Agora só falta achar o músico, cara. Pra cantar, mano. Precisa de alguém pra cantar lá na inauguração, velho. Eu já adiantei. Já tem bastante ficha também. Já peguei bastante ficha, já. Uma coisa... Cara de investigador. O cara ali, tio? O que é que ficou ali, velho? Não, aquele mano ali é um... Acho que é mecânica, aquela porra ali. Qualquer coisa encosta mais pra cá. Ah, eu vou puxar mais ali, Galmo. Aquele que é esse, mano. O caralho, tiozão. Ah, aquele ali é um mecânico. Ah, achei aquele ali que era o dono da parada, tio. Da mecânica lá, né? Acho que é ele. Deixei a ver. E aí, não, não. Só vim, só pra dar um aviso aí pro pessoal aí. Se você conseguir avisar. Amanhã vai ter a inauguração do cassino lá embaixo, tá ligado? Ah, é sério não, né? É, exatamente. Aí dizer que você é dono lá. Comprou também aquela porra? Não, não, não. Pelo menos eu tô à frente ali, entendeu? Aí sim. Tô na frente do negócio. Peguei a visão. E vai dar pra... Aquela roleta lá vai tá funcionando? Vai ter tudo lá, mano. Vai ter tudo lá, tá ligado? Amanhã mesmo. Coisa boa, mano. Então, a oito horas, tá ligado? Vai ter dançarino, vai ter músico. Vai ter tudo lá. Não, tem que ter dançarina. Não, vai ter dançarina e dançarino, porra. É os dois, ó. Aí vai de quem gosta, tá ligado? Sim, sim. Pode criar um aviso moleque. Aí é, pô. Aí aviso do pessoal aí, tá ligado? Sim, sim, fechou. O cara tá imitando um cachorro, velho. Tá mexendo com as carteirinhas ainda ou não? Cara, tô, tô. Mas agora vai ser um pouco difícil. Que eu tô correndo um lado com o outro. Eu tive o gás parado. Não, tô só. É só pra saber mesmo que daí eu te dou um salve no grupo lá. Tá, depois você manda no grupo lá quanto você quer, tá ligado? Aí dá um trago pra tudo. Demorou? Caralho, doidão aí. E eu dentro da favela com o carrão aí. Eu que sempre mando o pessoal ir de carrão dentro da favela. Mas, mano, fazer o que, tio? Eu não estou vindo aqui para... Tô vindo pra divulgar a parada, tá ligado? Tô de passagem, tá ligado? Eu não tô vindo aqui pra ficar aqui armado com o carrão. Só tô aqui divulgando a parada. É até melhor, tá ligado? Porque eu tô vindo aqui na pasta, tá ligado? Deixou ela agora lá na mecânica avisar, mas eu vou dar um corte que eu não vou botar. Então eu já volto com vocês. Outra coisa. Ah, o carrão tá sinistro, né? Tá podendo. Exatamente, cara. Tá com muito, tá com muito. Tá ficando com muito, né? Tá tranquilo. Cadê o... O pessoal tá aí? Aí. Tem alguma rapaziada aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu te falar, tem mais aquela parada lá do 21 lá na praça não, né? Então, vai tirar. Vai ter tudo lá. Cassino, 21. Vai ter tudo lá. Roleta, poker. Tudinho lá, irmão. Entendi. Amanhã 20 horas, hein? É nóis. Mais 7 horas. É 8? Mula. É 8, é 8. É, cara. Valeu, valeu. É 10, é 10, é 10 horas? É, cara. Seu arrombado do caralho. Vai lá então, 10 horas, porra. Vai pra casa do caralho. Precisa que você tinha ouvido pra me dar um tiro. Ai, caralho. Calma aí, velho. Não dá pra avisar outra favela lá porque ela vai ser demolida, né? E é eu que tô lá, né? Então não adianta. Caralho. Temos um carrão, mas não temos um casarão, hein? Mas eu vou comprar essa casa aqui, tiozão. Essa casa aqui, quem lembra, hein, mano? Essa vai ser a nossa casa. Só queria que esse portão abrisse e arranha meu carro, tá ligado, velho? Não arranhou... Pô, arranhou o carro, mano. Tá ligado, velho? Que portãozinho do caralho. Tomara que alguém não tenha comprado ainda. Deixa eu ver aqui. Depois eu tô entrando na casa dos outros, tá ligado? Qualquer coisa eu vim visitar. Deixa eu ver aqui se alguém comprou ela. Mano, alguém comprou ela? Ah, eu vou descobrir, tá? Ó, fica esse dente aí, irmão. Quem comprou essa casa aqui vai morrer. Você pode ser quem for, irmão. Pode ser japonês, chinês. Pode ser qualquer um, irmão. Eu vou te achar, tá ligado? Eu vou achar quem é um dono dessa casa aqui. E eu vou te pegar. Porque eu falei que essa casa aqui era minha, tio. E essa casa aqui era minha. Então, já temos mais um RPI pra caçar o dono dessa casa aqui, irmão. Se ele não vender essa casa aqui pra mim. Ah, caralho, irmão. O que você vai ver que vai acontecer contigo, irmão? Então é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E no próximo vídeo vai ser a parada do cassino. E também vai ter outras paradas, irmão. Então, eu vou tirar o porte de arma também. Eu vou tirar o porte. Eu vou ter que ir lá fazer o treinamento de tiro com os caras. Caralho, vai ter alguma coisa amanhã. Então, valeu, falou. E f... E f... E f... Legenda Adriana Zanotto